Salve família, rapaziada, esse aqui é meu canal de vídeo, então já dá uma olhadinha aí ó, se você tá inscrito, ativa o sininho e só a gangue do mega vai deixar aquele likezão animal Se não deixar, eu vou quebrar teu pau, quer dizer, eu vou te meter o pau Tamo junto é nóis família, fica pro vídeo, zvã É a gangue do Mega, você tá perdido Pode correr se eu puxar com o grito Mestre Raiz, eu te transformo em loot Mando o bandeirão, depois imito o pito Apela Apela Tagarela chegou, Apela, cadê você? Eu sei que você tá me ouvindo Mas eu não tô te ouvindo Oi, Tagarela Oi, Apela, tava com saudade? Você é o Lucas, o meu amiguinho Você viu que quando você entra no jogo Que nós é super amigo, faz Mas que porra é essa? Não, faz isso E aparece lá na mensagem Seu parceiro está online A hora que você entrou, eu falei Apela, entrou, vamos ver se ele vai jogar com nós já Se ele tá fazendo um projetinho Daí eu já fiquei de olho O que você tava fazendo? Você tava assistindo Big Brother hoje? Eu tava E aí agora eu tô jogando com um amigo meu Quem que é amigo? É um aqui, ele é atorna Ah tá, achei que era o... Aquele lá que, né Não vamos falar o nome dele hoje Bora, tropa Agora é o seguinte, mano Vai rolar aqui agora o X1 do bochecha, mano É... Tropa, quem aí que tá comigo Que já tem um mega adicionado Pra nós tirar um X1zinho Tomara que o cabelo de cachorro tenha já, mano Quero arrancar o... A língua dele pra fora Que deselegante Alguém aí já tem um mega adicionado de vocês ou não? Aí lá, tem! Calma, calma o cabelo de cachorro Calma que agora vai rolar o X1 aqui Entre eu e o cabelo de cachorro O cabelo de cachorro Vem mais pra cima aqui Pra nós ficar numa área reta Porque, né Nossa Caramba Tem que arrancar a língua desse cachorro, mano Vamos lá, cabelo de cachorro Eu e você, hein Tu não tá de lança não, né Porque ele tava de lança antes Deixa eu ver se ele tá de lança Não, acho que não Vou ficar até pra trás aqui Porque esse cabelo de cachorro é maluco, mano Vamos lá, cabelo de cachorro Eu e você, mano Eu e você Que eu vou arrancar a tua língua fora Cadê você, cabelo de cachorro? Uhul Let's go, baby Uhul 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 Vamos, cabelo de cachorro Sai daí, pô Cabelo de cachorro Vai ficar parado, tropa Atrás dos gelos, mano Ô, cabelo de cachorro Movimentação X-Zum do bochecha, pô Isso, gelo agachando Cadê o cabelo de cachorro? Isso, cabelo de cachorro Boa Agora vamos dar uma riladinha aqui Calma aí Pera aí, cabelo de cachorro Eu tô rilando um kit, mano Aí Boa Ai, cabelo de cachorro, burrão Cabelo de cachorro Tu nunca atira na moita, mano Você espera a moita desvirar Ou tu coloca um gelo E daí você atira Estreifando Vai estirando O cabelo de cachorro Vai atirando no aberto Na moita, mano Próximo, próximo É esse aqui, tropa É o Black, mano É o Black, hein Pera aí, quem que é? Ah, não Não é você não, é Sai daqui Sai que é eu e o Black Sai daqui, pô Vou jogar o Black aqui insano, pô Bora, Black Ô, louco, Black Me roubou, hein Te dei altos trilhões, hein, mano Black deu altos bilhões de capas nele Que me contou um ladrãozinho, Black Cadê você, mas você também já tem? X1zinho, X1zinho Bora Será que ela tem adicionado também? Tô tirando o X1 Porque eu já tenho adicionado, tropa Deixa eu ver Já tem também? Ih, já tenho também É só telador, tropa É só telador dos Smilde Bora, bora Bora, Black Draft pra cima dela, tropa Cadê você? Vamos lá Que tá vindo na safe Pera aí, pera aí Ih, morreu Morreu, morreu Ih, não deu nada, pô Saiu do outro lado, pô Achei que ela quer ver Caralho, mira Opa, matei, tropa Olha lá, desmaiei ela, ó Você viu? Deu um tiro ali Penetrei Só vapo, tropinha Já manda aí o emoji do vapo aí no chat Eu me sinto foda Violeta, mano O cara é violeta Que eu sozinho aí também? Ninguém vai rir lá violeta Caralho, velho Meu Deus do céu Caralho, violeta Salva ele, cara Mas eu não... Nossa, mano Burro, burro É burro O rapela O rapela O rapela Toma, tem uma mão aqui O rapela O que? Quem que é teu irmão? Hã? Quem que é teu irmão aqui? Ele não caiu, ele não caiu Ele caiu lá embaixo Ah Mas ia matar ele Ô, tropa Seguinte Caralho, lixo O que que o teu irmão tá xingando? É quem manda não caiu em cima do Factor Cadê ele, apela? Não é óbvio que nós ia cair em cima do Factor, né, burro Cadê ele, apela, teu irmão? Mataram ele, ainda bem O próprio irmão da Pia tá atelando nós Aí cai lá embaixo, tropa Ele tá reclamando que mataram ele lá embaixo, mano Ô, família Seguinte Quem tá aí na live agora Eu quero todo mundo do lado do seu duo Quem tá solo, fica solo E quem tem duo, fica do lado do seu duo A gente tem que começar logo isso aqui Porque, mano, tá ligado, né, tropa? Vamos ver Todo mundo fazendo o seu duozinho aí Ficando em pé Ó, um do duo fica em pé e o outro fica agachado Pra gente ter uma noção de quem é o duo, mano Vamos ver Ó Esse aqui tá solo Vamos ver Nossa, tem bastante gente de duo, hein Ó, vem mais perto Vem mais perto, tropa Vocês tão muito longe A gente precisa fazer um ciclo, mano O ciclo do pancadão, mano Vai ser o seguinte, ó A gente vai bater hoje 100k de dano, tropa Aqui nessa live Bater o recorde Mas, ó Vocês tão muito longe Vai lá mais perto Vai lá mais perto Senão, mano Tem que fazer um círculo, mano Pra mim já nem precisar Nem aparecer, tá ligado? Vai mais perto Vai mais perto Você não vai fazer o ciclo É o rodízio, ó 100k de dano na partida 100k de dano Fecha o emulador É muita soma Tropa Faz uma fila aqui, ó Vocês Cada um com o teu duo Faz uma fila Faz uma fila Aqui no meio, ó Faz uma fila Aí na... Ou na parede, na parede Na parede mesmo Não, começa de mim a fila E termina em tudo lá, Mega Vai lá, ó Não, mas eles tão fazendo Peraí Ixi, Maria Faz na parede, tropa Faz na parede Qualquer lugar ali A fila começa em mim, ó A fila começa em mim Faz, ó Um fica agachado E o outro em pé, pô Porque senão não vai dar Tá muito longe Meu Deus Cadê a fila, tropa? Isso aí é uma fila pra vocês? É, encosta aí na parede Boa aí Agora um fica agachado Isso, boa, ó Peraí Vamos ver aqui Isso Olha lá, ó A primeira vai passando assim, ó Tipo um trem Não levante, tropa Se o Du levantar O Rodo vai passar Se tá sozinho Não pode matar eles Tá bom, acho, né, Pela? Que o gás tá vindo Bora Vamos, vamos Tropinha Quanto de dano Vocês acham que saiu aí Nessa brincadeira? Não sei Voltar Caralho Eu fiz 110, tropa 110 mil O miserável é um gene Vamos de carro Pega o carro aí Vamos de carro Vamos Suba, tropa Suba, suba Tem quantos caras aqui, mano? Vai Não, cara Lá onde eu marquei Que eu vou vendo aqui Como é que é o bug Eu vou cair Oi, 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 Pepe Oi, Mega É que nós tava vendo o bug Nós tava vendo o bug Mostra, eu vou mostrar Você não vai acreditar no que aconteceu, Mega. O que aconteceu? Atrevido finalizou a live porque matou 12. Falou que os caras estavam jogando muito ruim. Finalizou. Porque matou quantos? 12. Ah, é? Olha o final da live dele. Nem lascando, deixa eu ver. Peraí, Trom, deixa eu ver. Fez uma hora de live. Atrevido. Viu, rapaziada, quanto é? Deixa eu ver. Atrevido. Uma hora de live. Eu vi o finalzinho, Feb? É, só o finalzinho já basta. Vamos ver, vamos ver, Trom. O que é? Atrevido? Olha lá, olha lá. Estou vendo o Atrevido. Ah, mano. Vai se ferrar. Não, vou finalizar a live aqui, Trofinha. Muito obrigado, Geraldo, que apareceu aí. A melhor estar de novo com outra live aqui. Não, Trofinha. Não, hoje está muito ruim jogar. O cara é muito lixo, Trofinha. Não, não, não aguento, Trofinha. Vou finalizar. Caramba, dois anúncios no começo do vídeo dele, velho. Estou falando sério mesmo, Trofinha. Vazei, mano. Estou brincando? Vou finalizar, Trofinha. Não aguento, não, Trofinha. O cara é muito ruim, Trofinha. Não, Trofinha. Tamo junto. A maior está aí com outra live zona. Trofinha, fui. Rapaziada, vamos rapaziada. Olha lá, Trofinha. Onde está entrevido, velho? O mobile emulador lá? Olha lá, Trofinha. Olha lá, olha lá. Toma. Ah, mano. Vai se ferrar. Não, vou finalizar a live aqui, Trofinha. Muito obrigado, Geraldo, que apareceu aí. A maior está de novo. Contra a live aqui. Não, Trofinha. Não, hoje está muito ruim jogar. Os caras são muito lixos, Trofinha. Não, não. Não aguento, Trofinha. Vou finalizar. Estou falando sério mesmo, Trofinha. Vazei, mano. Estou brincando. Estou brincando? Vou finalizar, Trofinha. Não aguento, não, Trofinha. Os caras são muito ruim, Trofinha. Não, Trofinha. Tamo junto. A maior está aí com outra live zona. Trofinha, fui. Vai correr de mim, não. Se eu não me atirou. Ele fechou a live mesmo, velho. Caralho, o maluco é brabo. Mega dá conta gemada. Que te mata na bala, no murro ou na faca. Yeah, cê perde teu cap. Sou raíso. Joga no muito, tô fora de série. Então volta pro lobby, respeita o império. Gangue do Mega S2 pros meus eitos. Sempre evolui no... Tá. Na próxima... Na próxima. Tava despreguiçando, Tropa. Vamos jogar. Do Sinelete. Dez, 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 Tropa. Muito dez. Muito obrigado, família. Vocês que estão comentando muito dez. Ah, mano. Se eu tô sem freio, eu quero ver quem para. Se eu pego o apelo, eu regaço ele na vara. Diz que eu alcanço um mala. Elegante, sem ter traje de galo. Yeah, pego o apelo, ele não pede. Viu que eu aprendi a fazer tremeio, Lucas? Nossa, sede. Lucas, viu que eu aprendi a fazer teu gemido? Não. Como que é? Não, meu, não é assim, não. É assim, sim. Faz de novo, quero ver. Tem uma entonação, né, Tropa? Tem tipo, é tipo uma música, é uma coisa bonita. Do apelo, parece um cachorro apanhando. Tá louco? Vai, Pela. Ok.